E aí galerinha, beleza? Meu nome é Flávio, seja bem-vindo ao seu canal Interativo New Galera, hoje eu vou mostrar dois super jogos para Android totalmente compatível com o Gamepad, ok? Ou do Playstation 3 ou o Empiga, o que você tiver aí, eu creio que funciona também com outros Então o primeiro que eu vou testar é o Riptid GP Renegade, é um jogo de corrida de, digamos, tipo um jet ski futurista, ok? O jogo é totalmente compatível com o Gamepad, o jogo é pago, então eu vou deixar dois links aí para esse jogo, ok? Eu vou deixar um link da Google Play e vou procurar um link alternativo para vocês também, beleza? E o próximo jogo, aguarda aí que vocês vão ver em instantes Então vamos ver aqui Eu tenho jogado já um pouquinho, o jogo tem manobras O jogo é muito foda, eu gostei do jogo Esse é o tipo de jogo que é totalmente compatível para você jogar aí no seu Android TV Box Porque o controle acessa totalmente os menus do jogo, ok? E o gráfico está muito bonito, muito bom mesmo Olha só É, você move aqui, tem uns movimentos aqui no analógico, que você faz as manobras, aí você vê a nitra Olha, essa, essa, isso aqui tem um desafio de eu passar pelo local que está apontando as setas nessas placas aqui, olha Não tem adversário nessa corrida aqui Olha, por aqui, por aqui Deixa eu ver se está daqui mesmo Ah, que droga, tem outra placa, outra placa do outro lado Olha aí, solta o nitro, solta o nitro no botão X No botão IP, ganha o botão A E a galera que não é inscrito no canal ainda se inscreve, deixa o like aí E assista aí o gameplay do jogo e aguarda aí o próximo jogo em instantes Aí cada vez que você passa aqui em algum obstáculo E faz uma manobra Existem várias manobras, existem manobras para você comprar, né? E aí você vai ganhando nitro conforme você passa nela e executa Olha aí, ó O nitro tem aquelas barrinhas amarelas lá no topo da tela lá em cima Quanto mais você faz, ele enche mais e vai usar por mais tempo Não é muito vantajoso eu usar aqui, mas eu vou tentar agora Porque eu tenho que me livrar Aliás, passar pelo local correto Indica as placas Puxa Então galera, o próximo jogo que eu irei mostrar para vocês É um jogo que ainda não foi lançado Mas que promete ser muito bom para jogar usando um controle Ele já está compatível com o controle Só para se melhorar algumas coisas Então É como eu já falei para vocês em outro jogo É vocês baixarem o jogo Ele vai ser grátis Você baixa o jogo e lá você comenta Está precisando melhorar isso Está precisando melhorar aquilo Então no gameplay dele eu vou falar para vocês o que Está precisando melhorar, ok? Eu não fui tão bom nesse jogo Então só ganhei só duas estrelas Eu vou entrar nessa corrida aqui rapidinho Olha galera, tem como melhorar aqui Tem várias coisas aqui no jogo Eu já dei uma melhorada já Na velocidade Aqui olha, direção A melhorada na direção aqui Pronto, o dinheiro que me sobrou é pouco Não dá para fazer nada Voltar aqui Começar essa pista rapidinho aqui Aliás, são rios, né? Só para ver e vamos para o próximo jogo em seguida Olha só que legal O gráfico é muito foda esse jogo Olha só Olha só Ó Então tá bom galera Então é isso aí Eu vou tirar aqui do jogo Vamos para o próximo jogo Fechar aqui várias coisas que eu tenho deixado aberto Deixa eu procurar ele aqui galera Tem tanto jogo aqui que dá trabalho para achar Bom galera, lá eu não encontrei na minha lista de jogos lá No TV Box Então eu entrei aqui na Google Play Na Google Play E ele é um jogo beta Então eu fui aqui na beta e já encontrei esse aqui ó Kraking Sanders Combate Racing Então vamos iniciar o jogo O jogo tem uma qualidade incrível Aí ó ABP Não lançado foi instalado Então ele não foi lançado ainda Então Você quando for baixar o jogo Deixe um comentário lá galera E Fala assim que não Por exemplo Eu vou comentar várias coisas aqui Que precisa melhorar no jogo Por exemplo ó Não tá podendo Eu não posso mover os menus aqui Para iniciar o jogo Então Se você tem um controle do Playstation 3 Com emulação de toque Você pode clicar Ó Para iniciar Com emulação de toque Você clica lá no Cante single play É Tá aberto aqui só Time attack por enquanto Se for o controle E pega Ele também move No toque pad E um Um mouse desse Você coloca em cima E dá um toque no toque Que ele entra igual Um tablet Ou É Notebook né Mais ou menos isso Então galera Vamos aqui clicar Numa corrida Escolher uma pista Aliás né Vou clicar aqui em Start race Então é o seguinte ó Quem for baixar Comenta lá ó Comenta Não tô conseguindo Iniciar o jogo A partir do meu game pad Não tá acessando o menu O cara vai tentar Adicionar Entendeu Ele já tem outros jogos Aí que tem suporte Para game pad Que eu vou mostrar Para vocês em vários Vídeos também Outros vídeos né Mais pra frente Então vamos ver aqui O que mais Que pode ser melhorado Então Já no jogo aqui Vamos ver Ó O jogo tá acelerando Sozinho Ok Ó Você pega aí Tem rampa O jogo tá ficando Bem da hora O gráfico é muito bom Ó Esse ali Como aqui é um time attack Galera Esse ali não é um adversário Esse ali é a minha sombra De outra corrida que eu fiz O jogo tem nitro Olha só Conforme eu vou pegando Esse negócio aqui Que vai aumentando lá Aquela lixa que tem lá em cima Aí eu vou poder usar Aí eu vou poder usar Esse nitro Ok Olha isso Opa Cai no buraco Então Já aqui no jogo Vocês podem comentar também Ó No jogo O jogo está acelerando O jogo está acelerando Sozinho Aí diz Eu queria acelerar Em um botão No meu gamepad Que acelerar um jogo Automaticamente Conforme está aqui Galera Eu só posso Só Controlar o jogo Fica bem chato Você vai jogar O jogo acelera Sozinho Então é Coisas que devem melhorar Aí Nesse caso Seria ideal pedir O que? Uma opção Lá em opções É Opção para você Mapear Os botões Do gamepad Do controle O cara O desenvolvedor Não é Brasileiro Você poderia Por exemplo Se você quiser Ter mais um Trabalhozinho Você pode escrever Uma frase Lá no No Google Tradutor Corretamente Em português Traduz para o inglês E copia Para o Google Play O comentário Lá no Onde você baixou O jogo Né? Mas Se não quiser Escreve em português Lá Que ele vai saber Que é pessoas Que estão interessadas No jogo E vai fazer a tradução Mas você tem que tentar Escrever o mais Correto possível Em português Para ele conseguir Traduzir Lá para o inglês Usando o Google Tradutor Beleza? Então galera O jogo tem uma jogabilidade boa Ele É você controla o carro Aqui é no botão direcional Não é no analógico Não funciona É no direcional Ó Tá vendo? Mais para frente Eu creio que ele vai melhorar Várias coisas Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Né? Desses dois jogos Só é aguardar Novos jogos aí E vamos Assim o jogo Também pula Galera Deixa eu ver aqui Tem um botão aqui Que pula Cadê? Cadê o botão Que pula? Ah Tá aqui ó Tá em R1 O botão R1 Ele pula Ok Então galera Escolha uma dessas janelinhas Aí para outro vídeo Do canal Quem não é inscrito Se inscreve Deixa um like E até o próximo vídeo Valeu Vamos lá Tchau 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 Tchau.